Bom dia, abrimos a sessão 1.284 em votação à ata da sessão anterior. Está aprovada a sessão, passamos para a pauta de julgamento. Com a palavra o conselheiro José Augusto Araújo de Faria, com processo 18.849. Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador, doutor Mário Sérgio, senhora Adalô Maria. Senhora Maria, eu trato os autos da pressão de contas da Secretaria Estadual de Educação, Exercício Orçamentário e Finanças de 2006. A responsabilidade do senhor Antônio Arnóbio Marques de Almeida Júnior e da senhora Maria Corrêa da Silva, ambos secretários à época, encaminhada tempestivamente a essa cor de contas, em 2 de maio de 2007, conforme estabelecido na Resolução TCM 56-2004, artigo 2º, encaminhada a documentação da Alfa, essa pela primeira IGCE, em relatório inicial de análise técnica de Folha Escócia 9-426, constatou várias irregularidades e também ressalvas, as quais necessitavam de esclarecimentos por parte dos gestores, a fim de que as referidas contas não foram julgadas como irregulares. Três, citados primeiramente, a senhora Maria Corrêa da Silva, secretária de junta à época, nessa solicitação de lações do prazo por mais de 15 dias, o que foi que o seguinte, então, da gestora apresentada em sua defesa, as Folhas 433-422, o senhor Arnóbio Marques de Almeida Júnior, secretário à época, foi citado por Correio, como consta a Folha 447, e até a data 17 de maio de 2012, não havia sido a entrada de qualquer documento da Secretaria das Seções, conforme a obstinção da Folha 448. Quarto, encaminhado o processo da AFO, e a constatação da documentação supromencional dessa, por sua primeira IGCE, fizeram um relatório conclusivo de análise técnica de Folhas 529-548, concluindo que as defesas, as referidas contas, fossem julgadas regulares em fatos itens 2.1 e 2.2, os quais motivaram a conclusão da área técnica pela irregularidade das contas. Cinco, encaminhado o processo do Ministério Público Conta, esse por ser o procurador Joãozinho de Mello Neto, se pronunciando feita as folhas 552-553, pugnando pela obediência aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa do devido processo legal, por nova citação dos ordenadores de despesa, para que digam o que entenderem de fato e de direito, em complementação às suas defesas. Seis, citados novamente, os ordenadores de Folhas 536-557-558, e novamente as Folhas 560-562, esse solicitário de lação de prazo, por mais 15 dias para a integração de defesas, tendo a senhora Maria Corrêa da Silva, Câmara é a defesa que, acostado aos autos, geraram a justificativa de Folhas 567-569. Seis, ponto um. Quanto ao senhor Arnobio Marques de Almeida Júnior, após o prazo que lhe foi concedido, não apresentou defesa dos autos, sem fácil não ser encontrado no endereço que se conhecia, conforme o sordão da Secretaria das Seleções, da Folha 575. Observação. Por um lápis, este feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas, que o devolveu ao meu gabinete em tempo. Sete. O Câmara da Dafa, sem relatório conclusivo de análise técnica, que foi 580-589, retificou a conclusão anterior e propôs-se que as contas fossem julgadas regulares com ressalva, valendo que o ressalva as falhas assinaladas entre 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 2.10 e 2.3, do relatório complementar, anterior de Folhas 529-539, para as quais não foram apresentadas justificativas e qualquer documento suscetível que o elidirem. Oito. Encaminhando o processo, novamente, o Ministério Público de Contas, este, por sr. Luiz Procurador João, e Zidbel Neto, se produziu a feita que foi aqui em 93. Recebi o presidente feito em disposição a 28 de junho de 2011 e, após a instrução devida, retornou ao meu gabinete em 30 de maio de 2016. É o relatório, excelência. O senão, conselheiro, com a palavra, o nobre procurador para o seu pronunciamento. Sr. Presidente, Sr. Relator, nobre conselheiro José Augusto, Sr. Conselheiro Antônio Malheiro e nobre conselheiro Nalu Maria. A prestação de contas em mesa, que é da Secretaria do Estado de Educação de 2006, tem a responsabilidade do Sr. Arnobio Marques de Almeida Júnior e da Sra. Maria Corrêa da Silva, secretária da época, e foi encaminhada tempestivamente à corte. Regularmente instruída, estou apurado, após a fase contraditória, a regular a aplicação dos recursos públicos, ressalvando-se as falhas formais elencadas nos sub-itens 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 2.10 e 2.13, do relatório técnico de folhas 529 a 539, bem como em fingência às disposições de alguns artigos do anexo 4º da Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional de número 1 de 97, cuja sanção correspondente, eventual sanção correspondente, estaria prescrita ante o transcurso de uma década desde a ocorrência dos fatos. Desse modo, o Dr. João Isidro opina pela regularidade com o ressalvo da matéria. A teôr do item 2 do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte. É o parecer. Com a palavra, o nobre relator para pronunciamento do seu voto. Obrigado, Sr. Presidente. E assim, sendo, não pode ser diferente, eu adoto, incorporo e transcrivo na íntegra o parecer ministerial que torna o meu voto. Pois não, conselheiro, em votação, com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Mandeira. Acompanhe o voto, senhora. Conselheira Analu Gouveia. Com o relator, Sr. Presidente. Da mesma forma, acompanho o voto do relator por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Que continua com a palavra com o processo 18.908. Agradeço, Sr. Presidente e nobre procurador, Sra. Conselheira, Sra. Conselheira, prossigo. Agora, trato os autos da pressão de conta do Instituto do Ambiente do Acrimac. Exercício orçamentário e financeiro de 2013, responsabilidade do Sr. Sebastião Fernando Feira Lima, presente à época encaminhada este tribunal para julgamento em conformidade com o que estabelece o artigo 61, inciso 2 da Constituição Estadual, artigo 36, 1 da Lei Complementar Estadual, com o 38,93. A documentação da oferta pela 3ª IGC, relatório preliminar de análise técnica de forças 391,406, com base nas informações prestadas dos autos registrados do sistema Safira, foram consideradas as seguintes irregularidades dos pontos A. Registro da DVP nas contas, aspas, depreciação, fecha aspas, aspas, novamente, baixa de depreciação, fecha aspas, e correção monetária, também abre as fecha aspas, respectivamente, com os valores 278.698,08 reais, 54,004,004,005,57,46 reais, sem a devida comprovação nos autos. Tópico 9.1, B, saldo de bens imóveis a comprovar no valor de 2.527.672,13,00 reais, e incoerência quanto aos valores de aquisição dos bens imóveis do IMAC, registrado no inventário. Tópico 9.2.1, C, ausência do demonstrativo da dívida fundada interna. Tópico 10. D, não consto nos diários oficiais do Estado indicados no demonstrativo de licitação de contratos a 10.0,004,003,00, a 10.0,004,003,00, as atas de registro de 2013. Tópico 12.2. Afora os pontos supramencionados, foram verificadas as seguintes falhas. Dois pontos A, atividade de controle interno e contador da instituição desempenhada pela mesma pessoa oferindo o princípio da segregação de função. Tópico 3. B, parecer do controle interno sobre as contas da autarquia citada por pessoa não indicada para o cargo no exercício 2013. Tópico 5. C, o relatório circunstanciado apresentado não atende o disposto do item 7 do anexo sem resolução TCE 62,008. Tópico 6. B, o inventário dos bens móveis apresentado não indica a localização dos bens, o valor depreciado e nem seu valor atualizado. Tópico 9.2.1. E, a ausência de informação sobre os móveis em que funciona na sede em Rio Branco e os núcleos do IMAQ em alguns municípios do interior. Tópico 9.2.3. F, falta do número de processo administrativo para a formalização dos contratos de demonstrativo de licitações. Contrato se adesões. Tópico 12. 3. Citados eletronicamente, o senhor Sebastião Ferreira Lima, presidente de EPC, Paulo Andrei Mota de Lima, contador, e José Furtado Leão, presidente da comissão inventariante do IMAQ. Este solicitado de lação de prazo por mais 15 dias para a apresentação de todas as defesas que lhe foi concedido, as folhas 418, 419, 420 e 422, tendo estes apresentado defesa em conjunto as folhas 424, 432, mais documentação de folhas 433, 488. O primeiro, o segundo, de forma intempestível, o terceiro, de forma intempestível. Quatro. Camilhada a documentação da, essa pela terceira GCE, exercerá um relatório conclusivo de análise técnica de folhas 4191, barra 4199, acatando as justificativas em face das mesmas cenarem as irregularidades apontadas, restando somente duas questões que a análise considerou como ressalvas. Cinco. Camilhado o processo, o Ministério Público de Contas, este, por ser ilustre procurador, o tormário Sérgio Né de Oliveira, se pronunciou no feito a folha 153, não acatando como ressalva os dois pontos considerados pela análise da DAFO. Se viu o presente feito por distribuição em 15 de maio de 2014, pós a devida instrução, retornou ao meu gabinete em 2 de fevereiro de 2016. Excelência, é o relatório. Pois não, conselheiro, com a palavra o nobre procurador. Trata-se de prestação de contas tempestível de gestão do IMAC de 2013, tendo como responsável o senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima, presidente, evidenciando as incorreções indicadas às forças 406 e 407. Citado o gestor e ainda os senhores Paulo Aldrei Mota de Linha, contador, e Josué Furtado Leão, presidente de comissão inventariante, a resposta assinada conjuntamente, segundo a instrução, saneou muitos pontos, mas não removeu os seguintes aspectos. Saldo de bens móveis a comprovar de um pouco mais de 2 milhões e meio de reais, incoerências quanto aos valores de aquisição de bens móveis registrados no inventário. e falta do número do processo administrativo ou dos processos administrativos para formalização de contratos no demonstrativo de licitações, contratos e adesões. Dessa forma, sugerimos o seu julgamento como irregular com base na letra A, pela falta de alguns documentos de estilo do inciso 3º do artigo 51 da lei complementar 38, sem prejuízo de determinação de instauração de tomada de contas especial para a procuração do referido saldo em prazo ser fixado conforme o parágrafo 1º do artigo 44 da lei orgânica da corte. É o parecer. Com a palavra, o nobre relator. Obrigado, Sr. Presidente. E prossigo. Ante o exposto, voto 1 pela emissão de acordo considerando irregular a pressão de contas do Instituto do Ambiente do Acrimar que exercício orçamentário e financeiro de 2013 de responsabilidade do Sr. Sebastião Fernando Feira Lima, presidente, confundo na letra A do inciso terceiro do artigo 51 da lei complementar estadual nº 38 do bairro 93 em face de omissão do dever de prestar contas e ainda tendo em vista que a resposta assinada conjuntamente pelos senhores Paulo André Mota de Lima, contador e Josué Furtado, leal presidente da comissão inventariante, são muitos pontos mas não removeu os seguintes. A. Saldo de bens móveis a comprovar no valor de R$ 2.527.672,03 em coerência quanto aos valores de aquição dos bens móveis registrados no inventário. B. Falta do número de processo administrativo para formalização de contratos no demonstrativo de licitações, contratos e adesões. E 2. Pela instalação de tomada de contas especial para apurar o saldo patrimonial referenciado no prazo de 90 dias a partir da notificação deste, tudo com fundamento no parágrafo 1º do artigo 44 da lei complementar estadual 38 mais 93 de tudo dando ciência a extremão de contas após a sua formalidade de estilo pelo afirmamento do feito. É o meu voto. Em votação com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, eu votaria junto com o nobre relator de que o inventário de que o inventário terminaria em 2014. Então, nessa linha e considerando que as falhas foram a do inventário, a do saldo de bens que também faz parte do inventário no valor de 2.500 reais e portanto nós já falamos de pequena monta e a falta de numeração dos processos administrativos e tendo em vista que então essa parte que corrige se for feito o inventário se corrige automaticamente o balanço patrimonial sendo assim eu voto pela regularidade com ressalvas valendo como ressalvas exatamente a necessidade de cumprimentação do inventário do lançamento dos bens móveis e a numeração dos processos administrativos 2 milhões e meio excelência são 2 mil não 2 milhões é um valor total é exatamente não, mas aí o senhor vossa excelência também falou que tem 2.527 672 reais e 13 centavos que são valores de bens móveis não lançados então eu tenho lançado de um lado inventário de 2 milhões e pouco e aqui é o valor total do inventário e por outro também 2.527 672 reais e 13 centavos que são bens móveis não lançados então eu tenho dois itens aqui o inventário pelo total e esse é o valor total do inventário os bens móveis pela individualidade dos dois bens e o outro item seria a não numeração nos processos administrativos como o inventário inclusive é pelo total e esse inventário foi dado o prazo de 2014 e a falha nos processos administrativos eu voto simplesmente pela regularidade com ressalva valendo esses itens como ressalva e a notificação do atual gestor para a correção das falhas apontadas que é do inventário elaboração do inventário apropriação dos bens móveis e a numeração dos processos administrativos é como pode ser com a palavra a conselheira Ana Lugovê eu também só por causa da questão do prazo que nós demos para alinhar a decisão eu também voto com o posicionamento o voto do conselheiro Malheiro o conselheiro José Augusto acata sinceramente eu vou acatar pelo alinhamento vou transformar na situação peço desculpas pela imprecisão pela falta de atenção foi mais um ano exatamente então acompanho o voto do conselheiro relator que por unanimidade nos termos do voto relator continua com a palavra o conselheiro José Augusto Araújo de Faria com o processo 20.149 agradeço senhor presidente e dá um procurador Mário conselheiro Ana Lovaria conselheiro Malheiro agora trata-se da pressão de conta do Tribunal de Justiça do Estado do Acre Exercício Orçamentário e Financeiro de 2014 e responsável do desembargador Roberto Barros dos Santos presidente da época caminhada a esta coisa de conta para julgamento conforme o disposto do artigo 70 e 6 da Constituição Federal de 88 e 612 da Constituição Estadual Artigo 361 da Lei Complementar Estadual 3893 e Artigo 6 do Instituto de Regimento Interno 2 encaminhada a documentação da afasta pela primeira IGCE relatório preliminar de análise técnica de folha 766 barra 88 concluiu pela irregularidade com ressalva das referidas contas valendo como ressalva dois pontos a em completude de informações no demonstrativo de diárias matrícula e cargo beneficiário vínculo contratual no caso colaborador função que o beneficiário desempenhava durante o período de deslocamento é a indicação da disponibilização pelo órgão de hospedagem ou alimentação ao servidor é o número do contrato do fornecedor em desacordo com as exigências do artigo 13 do anexo 3 do manual de referência primeira edição b ausência da demonstração da ciência do gestor acompanhada da portaria de nomeação do controlador do poder do parecer do controle interno sobre as contas contrariando o item 16 do anexo 3 do manual de referência também primeira edição acrescentes apontamentos a necessidade de verificação da possibilidade de registro do valor total da parcela autônoma de equivalência a fim de ser reconhecida a provisão constante do balanço patrimonial BP e da demonstração de variações patrimoniais DVP 3 por um lapso o feito foi encaminhado ao Ministério do Público e contas e esse por ser o luxo procurador Sérgio Cunha Mendoza se pronunciou no feito a folha 92 retornando a meu gabinete citado o gestor da folha as folhas 94 barra 96 esse fez acostar os autos a sua defesa de folhas 98 101 de forma tempestiva conforme certidão da secretaria das exceções da folha 103 5 remitido os autos a dar a festa em relatório conclusivo da nossa técnica de folha 105 barra 107 concluiu pela regularidade do refiro das contas 6 caminhada novamente o ministério de contas esse pronunciou o senhor o senhor o senhor procurador Sérgio Cunha Mendoza a folha 111 recebi o presente feito em 15 de maio de 2015 após a dissolução da vida retornou a maior gabinete em 18 de julho de 2016 é o relatório excelente pois não nobre conselheiro com a palavra o nosso procurador como visto prestação de contas do senhor desembargador Roberto Barros dos Santos como presidente do Tribunal de Justiça do Estado em 2014 apresentada tempestivamente a esta corte a primeira receita pronunciou-se inicialmente as folhas 76 e 88 houve a citação do gestor conforme documentos de folhas 92 e 95 foi oferecida defesa na forma das folhas 98 a 101 e a primeira receita emitiu seu relatório complementar as folhas 105 a 107 concluída a fase de contraditório o gestor sanou as falhas inicialmente apontadas pela primeira GCE que atestou a regularidade de todos os atos de gestão retratados dessa maneira o procurador Sérgio Cunha opina pela classificação da matéria como regular a teor do item primeiro do artigo 51 da lei orgânica da corte a aparecer com a palavra o nobre relator obrigado excelência assim sendo disposto a voto 2.1 pela emissão de acordo considerando regular a pressão de conta do Tribunal de Justiça do Estado do Acre exercício orçamentário e financeiro de 2014 e responsabilidade do senhor Roberto Barro dos Santos presidente da época com o fulcro do artigo 51 inciso da lei estadual 38 mais 93 em face do gestor avisa dado todas as pendências formais que continuem o processo após a sua normalidade estílica pelo acrobamento feito também o voto silêncio em votação com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Maleiro silêncio eu acompanho o voto queria apenas alertar a Secretaria das Sessões para a correção da pauta onde consta que é prestação de contas de 2005 e na realidade é 2014 mas acompanho o voto de novo relator 2006 2006 2014 a pauta só a pauta que está corretida conselheira Nalu Governo relator seu presidente da mesma forma acompanho o voto do conselheiro relator então por unanimidade nos termos do seu voto solicito o conselheiro excelência vossa excelência pode relatar da presidência é porque não tem voto não tem nenhum processo do conselheiro Madeira não, não tem então pronto eu retiro de pauta o processo 21.812 e passo para o processo 20.073 é o relatório tratam os autos da análise do recurso de reconsideração interposto pela parte legítima de natureza tempestiva da decisão contida no acordo número 384 barra 2014 primeira câmara exará nos autos do processo 19.103 que aplicou multa ao ex-prefeito municipal de Sena Madureira senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida em virtude da contratação irregular do servidor do Sinon Guimarães infringindo aí o artigo 37 inciso 2 da comissão federal de 88 que resultou na aplicação de multa no valor de 3.570 reais o ex-gestor em suas razões recursais relata a folha cap 4 que entre os anos de 2009 a 2012 o executivo municipal de Sena Madureira passou por 5 administrações e como consequência não houve tempo para que se planejasse a abertura de concurso público e diante da premissa básica de proteger o patrimônio público referido ao servidor foi contratado temporariamente por período de janeiro no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2012 em caráter excepcional na função de vigia relata ainda que durante a instrução do processo que deu origem ao aresto recorrido já estou comprovado que o servidor prestou serviços bem como não houve qualquer prejuízo ou dano ao erário e consequentemente o ato relativo à contratação não pode ser caracterizado como improbo uma vez que durante a instrução não se apurou que o ex-gestor agiu com má fé ou que tenha se enriquecido ilicitamente ou que tenha agido de forma desonesta requisitos básicos necessários para configurar um ato de gestão como improbo tendo recorrente compilado várias emendas de decisões de tribunais nas quais fica cristalino que é necessário para a configuração da improbidade administrativa que o ato seja praticado com desonestidade e má fé do agente público análise técnica as folhas 16 barra 21 concluiu preliminarmente pelo não conhecimento do presente recurso e no mérito pela improcedência das alegações por considerar que a contratação do servidor não se enquadra na modalidade temporária e ainda que fosse mantido mantido o teôr do acordo é 348 barra 2014 da primeira câmara que arbitrou o valor da multa de 3.570 reais para esse ministerial as folhas 26 e 30 é é o relatório senhor com a palavra o nobre procurador obrigado excelência trata-se de recurso de reconsideração da lágrima do senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida ex-prefeito de Sena Madureira por meio de advogado regularmente constituído com foco no item 1º do artigo 67 e no artigo 68 ambos da lei complementar 38 em desfavor do acordo número 34 da primeira câmara da corte que o condenou ao pagamento de multa de 3.570 reais em razão de ato praticado com grave infringência à norma legal decorrente da contratação e manutenção sem concurso público do senhor Ducinon Guimarães para exercer a função de vigia entre janeiro a novembro de 2012 na origem recurso utiliza como argumento para justificar a contratação a necessidade temporária da administração e a superveniência de lei regulamentadora alegando ainda que a grande alternância de prefeitos entre 2009 e 2012 na unidade ensejou insegurança e dificuldade para os substitutos quanto ao planejamento de suas administrações prossegue afirmando que outros casos do tipo estão sendo corrigidos mediante termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho tanto na esfera municipal como estadual considerando tratar-se de uma situação recorrente em todo o Estado concluo afirmando que o contratado produziu sua contraprestação não gerando prejuízo à municipalidade e que a hipótese não constitui improbidade dada a ausência de dolo má fé ou desobediência à moralidade pedindo por fim a extensão da multa aplicada pelo acordo número 34 da Primeira Câmara a análise realizada se manifestou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso ou considerado intempestivo e no mérito por seu não provimento considerando que não restou configurada nem demonstrada a necessidade temporária de excepcionar o interesse público confirmando que o servidor exerceu a função irregularmente durante a gestão do recorrente inexistindo nesta peça fatos novos capazes de modificar o aresto em questão inicialmente cabe ressaltar que o recurso é tempestivo tendo em vista que o prazo final para sua interposição ocorreu em dia não útil por força do feriado do carnaval de 2015 quanto ao mérito em que pese os argumentos produzidos e o suposto enquadramento da admissão contemporária a justiça trabalhista considerou permanente e contrária a última em segundo do artigo 37 da Carta Federal inexistindo fatos novos capazes de modificar o fundamento da decisão recorrida além disso importa registrar que a inobservância ao concurso público como forma de recrutamento servidoso no Estado democrático de direito afronta os princípios da isonomia impessoalidade moralidade prevalência do interesse público sobre o privado e indisponibilidade desse interesse público muito já se falou sobre isso em fala desnecessária já que a constituição jamais deixou dúvidas sobre a relevância e a imprescindibilidade do certame em verdade o que não se pode esquecer como ponto de partida é que o concurso público é regra e a contratação temporária é exceção mas ainda a contratação temporária não é só exceção como deve ser como deve ser aplicada somente como último recurso como medida heróica para se evitar vigorosos prejuízos aos administrados outra ponderação é que as hipóteses em que há ou não necessidade de contratação temporária não se encontram inseridas na discricionalidade administrativa devendo a matéria estar regulamentada pela legislação infraconstitucional logo sua inobservância seja em face da lei maior seja em face de lei inferior não seja a revogação e sim a anulação em todo caso pode-se afirmar que o que legitima a contratação temporária é a ocorrência de situação inesperada imprevisível como surtos epidêmicos ou mesmo previsível mas inafastável como a calamidade pública mesmo nessas hipóteses há outro requisito que deve ser observado por não ser norma geral de direito todo comportamento da administração somente é lícito se se baseia na boa fé nesse contexto cabe ponderarmos que a época da contratação 2012 a atual constituição completava seus 24 anos ou seja não há como validar a boa fé alegada pelo recorrente na peça vestibular a prefeitura de Sena Madureira por meio de seus gestores teve o prazo de 24 anos para efetivamente abrir concurso e mostrar-se bem intencionada evitando sua evidenciando sua boa fé objetiva que não ocorreu agora de uma hora para outra alega necessidade temporária insegurança e dificuldade quanto ao planejamento administrativo da unidade em verdade como já foi dito diante de da elevada excepcionalidade da contratação temporária e não da danalização do instituto em assíntia constituição a prefeitura de Sena deveria ter provado não só que o número de servidores que dispunham era perigosamente insuficiente como também que uma contratação imediata se fazia necessária como medida última para que o atendimento das demandas públicas essenciais não entrasse em colapso que não restou evidenciado e não provado em outras palavras a prefeitura de Sena Madureira notadamente nas administrações do senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida nunca teve pressa para fazer concurso público assim não é sem razão que esse gestor é o que registra o maior número de condenações desta corte com relação a contratação de pessoal sem concurso público sua prática dolosa quanto mais e violadora de normas constitucionais devendo receber por parte deste tribunal a mais genética reprimenda como forma de desincentivar a adoção de condutas semelhantes por outros gestores públicos a retórica deve ceder lugar à prática se há pressa se há necessidades e se há recursos se o ente está dentro dos limites legais atendentes a matéria a matéria digo que se agilize o concurso público mesmo se considerado o quadro de pessoal é como insustentável que repita-se não houve prova os 24 anos de omissão da prefeitura municipal em não fazer concurso público fazem com que essas supostas situações de necessidade temporária insegurança e dificuldade quanto ao planejamento administrativo nos caracterizem como imprevisíveis inesperadas e inevitáveis não podendo assim alcançar a inteligência do item 9 do artigo 37 da carta federal em interpretação teleológica incorreu a prefeitura municipal de Sena Madureira em culpa em omitendo o manifesta má fé já que a exigência de concurso público sempre foi questão jurídica pacífica no Brasil não houve prova nos autos e eventual impossibilidade material de fazê-lo esse modo contrato em questão está evado de vício desde o início pois originário da situação de má fé do gestor não pode assim o gestor público se beneficiar na hipótese de contratação temporária pois essa situação se deu por sua culpa e má fé não pode beneficiar se da própria torpeza em caso a suposta entre aspas contratação temporária se reveste do mesmo vício que há anos corrói a instituição pessoalidade na contratação de pessoal que é mais um motivo motivo para caracterização de seu dolo e de sua má fé assim mesmo nas hipóteses em que há avaliação curricular resta evidenciado a existência de critérios objetivos o que dá em sejo ao apadrinhamento ou seja pessoalidade na contratação de pessoal não se pode perder de vista o contexto regional no qual o Estado em sentido lato contrata temporários as centenas que permanecem temporariamente por 5, 10, 15 anos também por essa razão este tribunal não pode ser complacente com esta situação e muito menos abrir precedente no mínimo perigoso aos gestores públicos avistos ao concurso o povo acriano que é honesto trabalhador esforçado frustra-se decepciona-se com a vergonhosa continuidade da pessoalidade na seleção de servidores públicos o jovem estudioso cidadão tecnicamente experiente portador de necessidades especiais morador do interior acriano que nunca teve oportunidades na administração ou não possui parentesco ou amizades com nenhum administrador público o clamo real efetivo e pessoal imediato acesso aos cargos públicos a contratação de temporários como burla ao concurso público não é só caso de ilegalidade é inconstitucionalidade que enseja a inovação dos atos correspondentes a responsabilidade pessoal do gestor ora recorrente é medida de justiça que se impõe pois diante de tanta resistência a realização do concurso público é o mínimo de garantia para a efetividade da norma constitucional específica e a probidade administrativa por todos os motivos expostos o doutor João Isidro opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio compreensivo para no mérito negar-lhe o provimento mantendo-se em tótem as exposições do aresto recorrido por seus próprios fundamentos é o parecer pois não nobre procurador eu vou direto ao voto depois da longa explanação do ministério público então em face das constatações já destacada voto pela redução do valor da multa aplicada ao acordo número 34 desculpe não era 348 é 34 da primeira câmara para o valor de 357 reais ao senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida gestou a época dos fatos com fundamento artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 913 pela notificação do atual prefeito município de Sena Madureira para tomar ciência do apurado e adotar as medidas corretivas que o caso requer devendo evitar a contratação de forma direta sem o respectivo concurso público também pela notificação do atual gestor para corrigir nas próximas edições da espécie as falhas catalogadas após formalidade de estilo pelo arquivelmente do voto dos autos é o voto senhores conselheiros senhora conselheira em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanho o seu lance conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto e o seu nome do vossa senhora conselheira Nalu Gouveia com o relator senhor presidente nos termos então acabamos aqui nos termos na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos para o processo 20 mil e 38 com a palavra conselheira Nalu Maria Lima Gouveia obrigada senhor presidente senhor procurador nosso querido doutor Mário senhores conselheiros senhoras e senhores nossa luma todos bom dia essa é a prestação de contas da prefeitura municipal de Rio Branco exercício 2014 o responsável é o senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva a prestação ela ela entrou aqui com toda a legislação pertinente a legislação foi juntado os autos o processo de investigação preliminar elaborada pelo Ministério Público de Contas que verificou a legalidade da dispensa de licitação para fornecimento de refeições serviço de abrigo e aluguel de tenda relacionado às ações de assistência prestada as vítimas da enchente do ano 2014 que extrapolou o período de urgência estabelecido a nossa segunda IGCE fez toda uma instrução da presente prestação de contas os autos vieram distribuídos no dia 6 de março o Ministério Público de Contas por meio de sua ilus procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronunciou-se as folhas 212 e 213 é o relatório senhor presidente foi não nobre conselheira com a palavra o nosso procurador para a realização do seu pronunciamento trata-se de prestação de contas do prefeito de Rio Branco de 2014 senhor Marcos Alexandre desdobrado em contas de governo e de gestão apresentada tempestivamente a corte a análise da segunda IGCE constatou em seu desabono as seguintes falhas irregularidades e ou irregularidades nas contas de governo não cumprimento das metas de resultado primário nominal também descumprimento aos artigos 83 e 101 da lei 4.320 em face da contabilização incorreta do saldo do exercício anterior que difere do balanço patrimonial de 2013 apesar do envio de nota explicativa sobre as contas de gestão catalogou o desatendimento a oito em quarto do artigo 24 da lei 8666 para a prorrogação de contratos acima do prazo estipulado infração aos parágrafos primeiros e segundo do artigo 65 da mesma lei por acréscimos contratuais acima do limite permitido realização de despesas de despesas sem pré-empenho em desacordo com o artigo 60 da lei 4.320 no valor de 3.5.667 reais e 22 centavos e pagamentos de despesas sem finalidade pública ferendo o princípio da legalidade relativos a multas de trânsito de 2.053 reais e 75 centavos efetuadas no âmbito da secretaria municipal adjunta da mulher a final sugeriu a citação dos responsáveis e a irregularidade das contas com base nas letras B e C do artigo 51 da lei orgânica do tribunal pelas infringências às normas legais a responsabilização solidária do prefeito e da secretária pelo pagamento das citadas multas de trânsito e encaminhamento do apurado ao crivo do doutor do Ministério Público Estadual com efeito foram citados para defesa responsável e a titular da pasta da mulher senhora Maria das Graças Lopes Castro que aproveitaram a oportunidade o primeiro tempestivamente e a segunda fora de prazo o primeiro relatório técnico conclusivo efetuado após a fase contraditória verificou o saneamento das irregularidades inicialmente apontadas permanecendo contudo os descumprimentos da lei 8666 relativos aos contratos firmados no período emergencial apesar apesar da boa e das justificativas apresentadas pelo que sugeriu a desaprovação das contas após essa fase o senhor prefeito apresentou novas justificativas que foram analisadas por determinação do nobre relator ou da nobre relatora e resultaram no relatório de folha 198 a 205 que pugna pela regularidade com ressalva da prestação de contas em tela no exemplo procedido verifica-se que apesar do descumprimento das metas de resultado primário e nominal segundo a defesa decorrente de impropriedades e falta de metodologia estabelecida para sua elaboração o equilíbrio das contas não foi comprometido quanto ao descumprimento da lei 8666 os contratos formalizados durante o período emergencial da cheia do Rio Acre e o objeto de representação deste MPC observa-se a ocorrência de erros procedimentais que não causaram dano ou prejuízo ao horário e que excepcionalmente podem ser considerados ressalva posto que executados dentro do período emergencial e prorrogados apenas para efeito de pagamento parcelado das despesas que também foram feitas sem o prévio empenho a esse respeito o Ministério Público de Contas pediu a recomendação número 1 publicada no Diário de Contas de número 108 de março de 2015 quanto aos acréscimos contratuais acima do limite foram justificados e acatados pela instrução e o dano apurado ao horário foi devidamente ressarcido desse modo doutora Nelena Pena pela regularidade com ressalva da matéria englobando as contas de governo e gestão do prefeito até o do item segundo do artigo 51 da lei complementar estadual 38 é o parecer com a palavra a nobre relatora obrigada senhor presidente diante do que foi exposto pelo Ministério Público de Contas vou direto ao voto pela emissão de parecer prévio considerando regular com ressalva as contas de governo do município de Rio Branco exercício de 2014 pela ocorrência acima de escrita de responsabilidade do senhor Marcos Alexandre Mendes Aguiar Viana da Silva prefeito pelo julgamento das contas de gestão do município de Rio Branco como regular com ressalva exercício de 2014 com fulcro no artigo 51 e ciso dore da lei complementar estadual 38 com base na ressalva acima citada de responsabilidade do senhor Marcos Alexandre Mendes Aguiar Viana da Silva prefeito notificação ao senhor Marcos Alexandre Mendes Aguiar Viana da Silva prefeito de Rio Branco ao senhor Tonismar José de Oliveira contador e a senhora Ada Barbosa Dese controladora interna da prefeitura para que tome conhecimento dessa decisão por fim pelo caminhamento do parecer prévio acompanhar de cópia dos autos a câmara municipal de Rio Branco para o seu julgamento em cumprimento ao dispor do artigo 23 da constituição estadual arquival feito após as formalidades de estilo é o voto seu presidente em votação com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Marinho da mesma forma acompanho o voto da conselheira relatora que por unanimidade nos termos do seu voto permanece com a palavra com o processo 20.040 eu vou retirar de pauta esse processo senhor presidente pois não conselheira continua com a palavra com o processo 22.222 20.222 pois não senhor presidente é uma tomada de contas da câmara municipal de Acrelândia excelência uma questão de ordem poderíamos suspender a sessão por 5 minutos é porque nós estamos só em 3 e aí seria intermedio e ele se acha apto o nobre conselheiro José Augusto a votar seria interessante suspendemos então a sessão por 5 minutos reabrimos a sessão com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia processo 20.222 pois não senhor presidente obrigada eu já pediria que na pauta ajeitassem aí o nome do senhor Claudemir de Albuquerque Soares esse processo trata de prestação de contas da câmara municipal de Acrelândia exercício 2014 responsabilidade senhor Claudemir de Albuquerque Soares presidente à época foi convertido em tomada de conta que visa apresentar resultados gerais do exercício não evidenciado na prestação de contas foi feito toda uma instrução pela nossa segunda ele foi regularmente citado e o senhor Claudemir Albuquerque Soares presidente à época e o senhor Aparecido Colombo responsável contra a época visto a certidão de folha 96 e cópia do diário eletrônico de contas as folhas 91 e 93 os quais não aproveitaram a oportunidade para apresentar suas justificativas e mantiveram inerte o ministério público de contas junto a esse tribunal manifestou seu pronunciamento da lava do inlúcio senhor procurador João Zílio de Mello Neto na forma regimental os autos foram redistribuídos é o relatório senhor presidente o meu nobre conselheiro com a palavra o nobre procurador para o seu pronunciamento trata-se de prestação de contas do representante da câmara de acrelândia senhor Claudemir de Albuquerque Soares encaminhada intempestivamente a corte o feito foi autuado como tomada de contas por força de comunicação da DAFO e posterior despacho presidencial regularmente instruída a área técnica apurou as seguintes irregularidades na adequação do demonstrativo de concessão de diárias que omitiu os valores efetivamente pagos a esse título além disso os históricos das notas de empenho não evidenciam em sua totalidade a descrição da motivação dos deslocamentos dois incoerência e inconsistência das informações prestadas no relatório circunstanciado em razão do seguinte o timbre do relatório refere-se a prefeitura municipal de Acrelândia ao invés da câmara foi noticiado decréscimo no orçamento autorizado quando na verdade houve acréscimo de R$ 12.891,62 em relação à previsão inicial e foi noticiado indevidamente a existência de receitas extra-orçamentárias no valor correspondente às suplementações ocorridas no exercício R$ 2.891,62 a título de transferências correntes embora o legislativo não seja órgão arrecadador 4 em consistência do balanço financeiro que registrou incorretamente os valores recebidos a título de transferências financeiras saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie para o exercício seguinte 5 ausência de comprovação de disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte no valor de R$ 1.321,15 6 em consistência da demonstração das variações patrimoniais que registrou incorretamente o valor das variações aumentativas ocorridas no exercício bem como o uso de material de consumo o valor da dívida contratual resgatada da ordem de R$ 3.351,28 7 em consistência do balanço patrimonial que não evidenciou os saldos de exercícios anteriores o que tornou inconsistente o resultado apurado 8 em possibilidade de aferição da dívida fundada ou da dívida flutuante em decorrência das inconsistências verificadas no balanço patrimonial 9 realização de despesas sem licitação ou dispensa no valor de R$ 95.168,51 e 10 ausência de criação de controle interno regularmente citados o gestor e o contador Aparecido Colombo que daram-se inertes desse modo o colega João Isidro opina primeiro pelo julgamento da presente matéria como irregular com base nas letras B e C do item 3º do artigo 51 da lei orgânica da corte segundo pela condenação do gestor a devolver aos cofres do município R$ 1.321,15 correspondente ao valor das disponibilidades transferidas para os exercícios seguintes não comprovadas terceiro pela condenação do senhor Cláudio Emílio Albuquerque Soares ao pagamento de multa acessória a critério do plenário com base no artigo 88 da lei complementar 38 quarto pela condenação ainda do senhor gestor a multa sanção com base no item segundo do artigo 89 da mesma lei pelos fatos sob objeto dos itens 9 e 10 do parecer quinto pela condenação do senhor Aparecido Colombo quanto a dor da matéria a multa sanção pelos fatos noticiados nos itens 2.3 3 4 6 7 8 deste parecer que configura infringências as normas de natureza contábil a seu cargo sexto pela comunicação da parada do conselho regional de contabilidade para providências que entender adotar quanto a conduta do senhor Aparecido Colombo sete pelo encaminhamento da parada ao ministério público estadual para adoção das medidas que entender cabíveis com base no que foi noticiado no item 9 do parecer e pela modificação da origem para que em prazo a ser assinado pelo plenário proceda à implantação do sistema de controle interno caso ainda não o tenha feito de tudo sendo cientificado esta corte é o parecer o senhor nobre relator com a palavra a conselheira na Lugoveia senhor presidente muito parecido com o voto do ministério público é irregular pela emissão de acordo com fundamento no inciso 3 a linha b e c do artigo 51 da lei complementar estadual 38 considerando irregular a prestação de conta a câmara municipal de acrelã de responsabilidade do senhor Claudemir Albuquerque Soares presidente à época deixando só de propor a devolução do valor de 1.321 e 15 reais referente ao não comprovação do salário financeiro por considerar o valor de pequena monta pela condenação do senhor Claudemir Albuquerque Soares e o senhor Aparecido Colombo a pagamento de multa de 3.570 pela comunicação do apurado ao conselho regional de contabilidade para as providências que entender adotar contra a conduta do senhor Aparecido Colombo contador sobre sua jurisdição por ter infringido os artigos 92 98 101 105 da lei 4.320 pelo encaminhamento do apurado ao ministério público estadual e pela notificação ao atual presidente da câmara municipal de acrelândia para que tome conhecimento da decisão e providência e providencia as devidas medidas que entender cabível para superar a irregularidade nas próximas edições da matéria sob pena de responsabilidade e o voto e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos pois não nobre conselheira com a palavra o conselheiro José Augusto desculpa conselheiro Antônio Jorge Maneiro silenciou acompanho o voto na íntima inclusive com relação a não devolução mas no aspecto da multa tendo em vista que além das falhas de contabilidade que deram multa ao contador 3.570 nós ainda temos licitações que não tiveram o devido processo efetivado e por isso então a multa de gestor eu voto por ser maior em 7.140 e com o voto eu acompanho o voto da conselheira relatora então por maioria nos termos do voto da conselheira relatora não na unanimidade só na multa na multa por maioria a multa do conselheiro 7.140 permanece com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia com processo 20.217 Sr. Presidente os outros dois últimos processos eu gostaria de retirá-los os dois últimos é tudo por situações o processo 20.217 21.810 encerrada a votação e não havendo mais expediente passamos as comunicações com a palavra o nobre representante do Ministério do Público Excelência só um bom dia comparecer a sessão e muito obrigado até a próxima obrigado nobre procurador com a palavra o conselheiro José Augusto da mesma forma excelência bom dia bom fim de semana obrigado conselheiro Jorge Malheira essa mesma linha cumprimentar todos os presentes todos que nos acompanharam nada mais a comunicar conselheira 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 Analu Gouver da mesma forma seu presidente cumprimentar a todos da mesma forma cumprimentamos a todos e encerramos a votação convocamos outra sessão para de hora regimental tchau 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 tchau